Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. Veja agora o resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 284, segunda-feira, 17 de junho. Fernanda discute com Durval e insiste em permanecer na casa do casal. Filipe não conta para João que Poliana foi visitá-lo. Hugo e Eric intimidam Luíde para descobrir mais informações sobre o campo de férias da Onze. Durval e Cláudia pensam em alternativas para resolver o problema com Fernanda. Mirella pede que Raquel ajude a escolher um look para o jantar de oficialização de seu namoro com Luca. Guilherme vai até a galeria de sua avó e Glória pergunta repetidas vezes sobre como está a relação do neto com Roger. Jefferson desconfia que Rato tem algo a ver com o sumiço de Lindomar. Guti e Bento fazem o teste de DNA. Incomodada com a situação, Luísa pede para Débora sair de sua casa, que implora para ficar. Vinícius e Gabi saem à procura de Lindomar pela comunidade. Guilherme vai até a casa de Raquel para desabafar sobre sua avó e Durval fica furioso ao encontrá-los conversando. Afonso vai até a Onze atrás de Nadine, que dispensa o rapaz. Lindomar é liberado do cativeiro e acorda confuso no banco da praça. O clube Magabelô desconfia que o pedido de socorro que ouviram na casa do Pendleton seja de Otto. Filipa e Yasmin continuam se estranhando. Guilherme diz para o pai que acha que a avó está tendo outra crise. Cláudia confronta Fernanda. Guilherme diz para os exemplos no banco da praça.